Agora, aquele momento que a gente chama a sua atenção, em um minuto pra você ficar por dentro daquilo que aconteceu e acontece pelo Brasil e o mundo. Joga na tela, vamos ver. As unas eletrônicas já estão em preparação para as eleições do próximo dia 2. O sistema que é utilizado desde 1996 no país passou apenas a ser atacado por Jair Bolsonaro, que alega que são flageladas por fraudes, mas sem nunca ter apresentado provas. Testes de segurança nos quais peritos em TI tentam entrar no sistema foram feitos sem resultado, pois as máquinas não ficam ligadas à internet durante a votação. A Pfizer vai oferecer aos países de renda baixa e média a oportunidade de comprar até 6 milhões de tratamentos contra a Covid, alguns a preço de custo, por meio do Fundo Global, anunciou o grupo hoje. Os tratamentos estarão disponíveis para 132 países a partir do fim do ano. Em função das autorizações sanitárias e da demanda, informou a Pfizer. Ontem, a Ucrânia e a Rússia anunciaram a libertação de 215 prisioneiros, entre eles os líderes da defesa da siderúrgica Avistol, na cidade de Moriopol, símbolo da resistência à invasão. O custo para a Ucrânia da invasão russa já é calculado em 1 trilhão de dólares. O valor equivale a 5 anos do produto interno bruto do país, que pode cair até 40% em 2022. O valor equivale a 5 anos do produto interno bruto do país, que pode cair até 40% em 2022.